Mas ó, último vídeo relacionado a K-pop, né, porque XG não é K-pop, é J-pop, mas Shooting Star, só bora, gente, em um, dois, três. Oi, Harvey, tudo bom? Ah, Moreno, tem legenda em português, tá? Tem português? Sim, sim. Ih, rapaz! Ok, tá bom. Mano, eu vou demorar muito pra me acostumar com a voz da Harvey, sabe? Que, tipo, todas, não todas, mas algumas das meninas também tem esse tom mais anasalado, só que o dela é muito diferente, véi. Eu posso estar totalmente vendado a 50 metros do meu computador e o som saindo por uma caixa de som da época que eu era criança. Eu vou reconhecer a voz dela em qualquer lugar. Ah, esse reperto é uma voz muito única nesse vídeo. Tchau. 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 Caceta. Você gaspou. Tchau. 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 Por que... A Harvey é tão diferente das outras no quesito vibe. Por que eu sinto uma vibe... diferente, muito diferente comparando ela com as outras seis. Eu tô tentando entender o porquê que o meu cérebro processa a informação desse jeito. Sim, LF, esse é o nome dela. Eu tenho... Tipo, você tem um problema pra gostar da voz dela? Eu acho que não ficou tão legal lá na Cypher. Principalmente a primeira metade. Mas aqui encaixa perfeitamente, tá? Sei lá, cara, ela é muito diferente. Pelo menos é o que eu sinto. A voz lembra um pouquinho. Lembra um pouquinho a voz da Camila Cabelo sim, um pouco. Mano, esse refrão é muito bad boy fofinho, velho. ó, mas o orçamento pra esse vídeo, hein? Caraca! Deve ter saído da careca aí, ó, tanta cor de cabelo. Esse tom de zoeira, pô. Eu acho que é peruca, né, não? É, acho que... É, acho que... É, acho que é peruca, né? É, acho que é peruca, né? É, acho que é peruca. É, acho que é peruca, né, Kim? Isso aqui vem diretamente do Japão, né? O XG é um grupo japonês. A sonoridade é... Lembra muito, puxa muito pro K-pop, mas é um grupo japonês. Né? E a maioria das músicas delas são em japonês também, se não me engano, né? É inglês. É, é inglês e tem um pouquinho... Acho que só na Cypher teve trecho em japonês. É, japonês. É, as músicas são em inglês, é isso mesmo. É tudo em inglês. É tudo em inglês. A música é muito boa. Muito boa mesmo. O MV também, pô. Pera. A agência é coreana, as gurias são japonesas, mas elas cantam em inglês. Mas elas são da... Acho que... Mas elas são da Vex, né? A Vex é japonesa. Ah, eu acho que foi a que eu mais gostei delas até agora, tá? Eu também. Obviamente, sem contar a Cypher, porque a Cypher não é música oficial do grupo, né? Mas eu tô adicionando aqui na playlistzinha. Eu gostei... Mano, eu sei que vai ter muita gente que vai dizer que eu tô enlouquecendo, que eu tô maluco, mas pra mim essa música é bad boy fofinha. Você está maluco. Então continue me chamando de louco. Eu aceito suave. Louco, maluco, biruto. Não, é a Hikaru. A Hikaru que é da mesma empresa. É a Hikaru, não é Macheiro, não. É a Hikaru. A Bissad também é muito boa. Provavelmente, então, a gente vai ver nos próximos dias, né? Não hoje. Inclusive, essa música acho que é muita vibe da Hikaru também. Pois é. Essa música é a cara da Hikaru, velho. Peraí, rapidão. Eu vou achar um frame específico. Aqui, ó. Nossa. Essa guria aqui do meio, ela... Eu consigo imaginar facilmente a Hikaru com esse cabelo aqui, ó. E tipo, a dupla trança longa, tá ligado? Mas muito, velho. Deixa eu ver se eu consigo pegar um take melhorzinho dela. Tipo, esses cabelos desse jeito aqui, tá ligado? Me lembra muito a Hikaru, velho. É muito a Hikaru. Na moral... Peraí, o nome daquela outra guria é Hinata? O pessoal é muito naruteiro, né, bicho? Na moral. É impressionante. Piada, gente. Zoeira. Humor, humor, humor. Humor, humor. Relaxa, calmou. Hinata, Hinata. Pra Hinata. Ingrata. Trocou meu amor por uma ilusão. Não, é... De acordo com o Bagunça aqui, Chuchu, é empresa japonesa. É, a Vex é japonesa. É, e o Bagunça... Só se tiver, tipo, alguma outra empresa ajudando, tipo. É que o Bagunça consome muito conteúdo de música japonesa também, né? O Bagunça vive nos dois mundos. Tanto no Japão quanto no Japão. Pior dos dois mundos. A própria enciclopédia. Mas feed pop não é o pior do Japão, pô. Ah, longe, né? Tem anime, né? A empresa é japonesa, mas o CEO é coreano. Ah, ok. Ok. Isso é informação do Pedro. Do Pedro... Não pode mais falar Pedro Orbit. É Pedro Apenas. É Pedro Apenas. É Pedro Apenas. É Pedro Apenas, né? É Pedro 2, né? É Pedro 2, pô. Porque não tem mais Orbit. Não existe mais Orbit. Agora é Pedro 2. Gente, ó, desculpa. Se você tá caindo aqui de paraquedas, é piada eu e meus amigos, tá? Não é que eu estou zoando o fato que o Luna vai acabar, não. É piada, é zoeira entre eles e meus amigos. Eu vou tudo pelo Luna também. É apenas o mundo. É. Mas é apenas zoeira amistosa entre amigos, tá bom? Belezinha. Não estou atacando o Luna, até porque eu gosto muito das meninas do Luna. Certo. É apenas piada, o humor, zoeira. Certo. Então vamos ver aqui left, right. Se eu gostar mais disso aqui do que de Shooting Star, aí ela vai para a lista de candidatas. Se eu não gostar mais, Shooting Star vai para a lista de candidatas. É isso. Só vamos, gente. Let's go. Ah, mano. Toda vez que eu vejo agora alguém falando... Toda vez que eu vejo alguém falando a palavra slide, eu lembro de um passo de dança que foi citado na série que eu estou assistindo aí. E é muito cringe ver o personagem dançando, a paradinha, tá ligado? How I Met Your Father voltou essa semana, né? Saiu o primeiro episódio da segunda temporada. Lá no Star Plus. E aí o brother lá, mano, fazendo a porra do Páscoa, o slide... Que cringe da porra. Mas é a ideia da série, sabe? E aí toda vez que eu vejo a palavra slide, eu lembro dele dançando. Ah... Eu disse isso no React de Chorinstar E eu repito agora, tá? Eu posso estar a 50 metros de distância Do meu computador O som está saindo numa caixinha De som de 2004 Ligada no PC De forma improvisada E eu vendado Eu irei reconhecer que é a voz da Harvey É muito Única a voz dessa mulher Eu já falei que eu gosto Da voz da Maya, né? Lá na Cypher Do it till you get right Get it one more Do it till you get right I can't deny it 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 Ter ali uma harmonia Sacou? E eu falei pra vocês A primeira metade do trecho da Harvey Na Cypher Não me agradou muito Não porque a voz da Harvey é ruim É porque Aquele beat Aquele momento do beat Não combinou com a voz dela É à toa que a segunda parte Melhorou muito O beat O flow Não encaixou Aqui encaixa Ensure and start Encaixa também E aí Flip it in reverse E ao lado do bom da música Inteira em inglês Que eu consigo cantar junto Suave Eu consigo sentir Qual vai ser a cadência De cada verso Dá pra cantar junto O ruim é que a membro Deve ter Até receber poucas linhas Poucas estilos da música Dependendo da música Assim Ou No caso Não sei como é que vai ser A administração do XD Ao longo do tempo Né Tipo Só encaixar Bota a Harvey pra cantar Mesmo que o beat Naquele momento A vibe naquele momento Não combine com A voz dela E ficar levemente Fora de encaixe Que pode acontecer Se não me can�ar no campo Algo Bota a ouvir o som Bota Tem entertaining Se escolher Agora Closed E e Sacra C опotente E Desculpe Coloca Oi gente Ah, não tem aqui Só eu tô olhando pra essa foto da Cocona E sentindo vibes muito fortes de BB Baby Eu tô... não sei porque que eu utilizei um termo de live de FIFA Pra descrever isso Essa sensação é porque, tipo, pra galera que faz live de FIFA Eu, no caso, pra eu que eu consumo live de FIFA, né Por exemplo, tem cartas especiais de jogadores aposentados e tal Que você pode utilizar no jogo E aí o FIFA vai colocando versões diferentes, né Uma versão mais fraca, uma mediana, uma muito boa E a melhor variação possível desse jogador E a gente tem quatro apelidos pra essas versões, né A versão mais básica é a Baby A segunda é a Mid A terceira é a Prime E a quarta é a Prime Moments Aí, no caso, eu tô vendo a Cocona aqui Eu tô olhando pra ela Tipo, parece... Se o universo... Do K-Pop Fosse, tipo... Fosse o Ultimate Team do FIFA Tipo, a BB Tá na versão Prime dela Se a BB Prime tivesse uma versão Baby Ia ser a Cocona Não me pergunte porque o meu cérebro tá fazendo essa associação É só meu cérebro idiota criando conexões aleatórias Fazendo comparações aleatórias Pra eu tentar explicar o que é que tá se passando aqui dentro pra vocês É só a loucura da minha mente Que nem eu entendo porque ela funciona assim Eu só aceitei que ela funciona desse jeito Tá? Eu só desisti de lutar contra A Cocona... Mano, no caso é a Cocona mais nova, né A Cocona tem o quê? 16, 17? Ela é bem novinha, né? Mano, mas tá a cara da BB nessa foto, véi Tá a cara da BB nessa foto, bicho Em 2005 eu já tava estudando pra fazer a prova De admissão no IF, né Porque eu estudei... Antigamente era Cefete, né Eu estudei em escola federal E pra você estudar nessa escola federal Você tinha que fazer uma prova e ser aprovado Eu na oitava série, hein 2005, ano que tu nasceu, Gustavo É, a Cocona nasceu junto também 2005 eu já tava com 12, pô 2005 eu já tava começando a ficar com medinho do ensino médio Mano, mas a música é legal, tá? É legal Só que ela não bate shooting star Então, antes que eu me esqueça Cadê? K-pop do Moreno Organize Por data de inserção na playlist É isso Candidatas Temos aqui Nove candidatas já Em 26 dias Que coisa maravilhosa Não, mas eu tô falando São candidatas, né Aí ao longo do tempo Eu posso enjoar de uma Posso desanimar de outra E aí vou fazendo essa filtragem Ao longo do tempo Aos pouquinhos Nove candidatas e menos É Mas o meu plano, Matt É No final do ano Tipo Não é Chegar no final do ano Com No máximo É O que eu quero é tipo No máximo 50 Mas eu vou fazer exatamente O que eu tô falando pra vocês Sabe? Se eu começar a enjoar de uma música Dessas candidatas Eu começar a gostar menos Aí eu tiro Pra não deixar tipo Entupida Sabe? Eu vou colocando Vou Mas aí se eu perder o gosto Por uma Por outra Aí a gente vai limpando Naturalmente Tá suave Gostei da música Tá? E me desculpa Mais uma vez Por essa comparação Estruxo Lá de Fifa Valeu Falou E eu fui Tchau